Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, que é o Nobis, tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius das novidades aqui. Exatamente, rapaz. Eu estou aqui com o meu querido Alanius News, porque nós temos que falar novamente de Mortal Kombat, o filme aqui, pois o site e também o canal Geek Culture, esses dias aí, cara, tem liberado algumas entrevistas com o elenco do filme do Mortal Kombat, que trouxeram algumas cenas novas, provavelmente permitidas ali pela galera responsável pelo filme, entendeu? E a gente vai mostrar essas cenas pra vocês, uma coletânea que a gente fez com todas as entrevistas que eles liberaram até o momento. Eles devem soltar mais aí ao longo da semana e a gente deve trazer também pra vocês. E se você tá curioso de poder ver essas cenas novas, que tem coisa muito legal, cara, desde Liu Kang com Glau versus Sub-Zero, treinamento dos personagens e tudo mais, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E só lembrando, pessoal, do nosso sorteio aí da máscara do Scorpion em tamanho real com a base do Meia Lua, mais o Gift Card de R$100 pra qualquer plataforma. Se você quer participar do sorteio e poder ganhar esse prêmio maravilhoso, o link aqui da nossa Twitch é embaixo, no comentário fixado aí, basta você se tornar um Sub lá de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Você faz um Sub lá de graça e participa deste e de outros sorteios. Então vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu só trocar nossa tela rapidinho. E antes da gente tocar a primeira cena aqui, é importante avisá-los que essas cenas, galera, não são nada comprometedoras, são basicamente coisas relacionadas a lutas do filme, mas caso você aí que tá assistindo não queira ver, nós entendemos, entendeu? Guarda esse videozinho aí pra depois que você assistiu o filme e você conferir os nossos comentários em cima disso. Então fiquem avisados que tem cenas aqui que não foram mostradas nos trailers, mas não são nada comprometedoras também. Então vamos lá, Alanios, conferir essa primeira ceninha aqui. São bem curtinhas, tá, galera? A gente vai mostrando algumas aqui e ir comentando em cima, tá? A gente deve mostrar pelo menos umas três aqui e a gente vai comentando, ó. A primeira com o Liu Kang e o Kano, fazendo um treinamentozinho, ó. Vejam só. Lindo, muito lindo. Vamos ver se você faz de novo, eu. Exatamente, cara. É uma cena, assim, cômica. O intuito dela realmente é ser cômica ali, porque o Kano a gente sabe que não é um lutador de artes marciais fodelão igual o Liu Kang e o Kung Lao, por exemplo, são. Então eles quiseram fazer esse adendo aqui e eles já disseram também que o Kano seria uma espécie de alívio cômico dentro do filme por conta do jeitão dele de ser. E antes da gente comentar, meus amigos, vamos mostrar mais duas cenas aqui pra vocês, ó, que é essa daqui do Liu Kang com o Sub-Zero. Essa daqui, ó, a gente chegou a ver em trailers, em TV Spots e tudo mais. Só que a gente viu uma perspectiva só pra cada um dos personagens, não quem que eles estavam atacando com seus respectivos poderes, entendeu? E nessas cenas aqui, as próximas duas, que é essa e mais uma, vocês vão entender o que que tá acontecendo. Vejam só, temos aí Liu Kang encarando o Sub-Zero, fazendo foguinho, tacando, beleza, Sub-Zero desviou. E aqui a gente volta pra entrevista, mas eles mostram um outro frame ainda, que é o Sub-Zero, logo depois, Alanis, ó, fazendo também o seu gelo, tacando o Liu Kang, só que dessa vez o gelo pega. O Sub-Zero foi sagaz e desviou, o Liu Kang não teve tanta sorte. Com essa cena maravilhosa do Liu Kang de pernas pra cima, a gente vai pra próxima aqui, que é a mais recente, que liberaram hoje na internet. Inclusive, galera, até esqueci de falar no início, é importante a gente ressaltar isso também. Eu quero agradecer todo mundo, mais uma vez, cara, que marca a gente no Twitter, marca a gente no YouTube, marca a gente no Insta, toda vez que sai alguma coisa nova do Mortal. Eu poderia até falar todos os nomes aqui, cara, mas é muita gente e eu não quero arriscar acabar esquecendo algum. Então, eu já deixo o agradecimento pra todo mundo aí, cara, que sempre marca a gente nesses conteúdos. Vocês são fodas demais, manos. E aí, Alanis, a próxima cena é essa daqui, que nós já vimos também, o pessoal marcou a gente aí, do Kung Lao e Liu Kang contra o Sub-Zero. Olha só isso, mano. Ele fala, bem-vindo de volta, primo. E aí, Alanis, uma coisa que a gente tava até comentando, né, antes da gravação, é que o Liu Kang aqui, ó, visivelmente, ele está com um problema nas vistas, nos olhos, entendeu? Alguém fez alguma coisa suja com ele aqui, prejudicou a visão dele, então por isso que ele tava sendo subjugado dessa maneira tão fácil, digamos assim, pelo Sub-Zero. E pelo menos eu acredito. No lugar que eles estão lutando ali, mano, qualquer chute que você dá no chão já levanta poeira nos olhos, já. É fácil. Foram três ceninhas bem, bem, bem tranquilas que a gente viu ali. Uma coisa que eu tava comentando com o Kai, que foi o que a gente já percebeu aí, é a questão dos efeitos visuais. Queira ou não, não adianta, sabe, a gente esperar efeitos zica, sabe, os negócios muito fodelásticos, assim. Por que que acontece? Esse filme a gente sabe que é um filme feito com baixo orçamento. Os caras falaram nas entrevistas que a Warner não tava bancando, os caras não estavam botando fé. Então, ó, pegaram ali e tal, ó, não, vocês querem fazer e tal, então faz isso daqui, ó, deram 10 reais pros caras e tá tudo certo. E aí os caras pegaram esses 10 reais, gastaram 9 pra fazer o Goro, e 1 real que ficou fizeram o resto, entendeu? Gastaram 9 pra fazer o Goro. E aí o que resta é isso, tá ligado? Então, a gente não pode ir com uma perspectiva de cobrar muita coisa no que diz respeito a efeito visual. Os caras fizeram um filme ali na raça mesmo, sabe? Usando o máximo de efeito prático possível, né, Alain? Justamente poder evitar gastos muito altos com CGI. E eu acredito que um ponto que deve ter pesado muito pros caras, assim, eu acho que foi o que mais marcou, sabe, tipo, vamos fazer esse filme valer. Eu acho que deve ter mexido com eles, saber que os caras não estavam investindo num filme de uma franquia tão grande. Então, eu acho que isso deve ter parte, sabe, desse sentimento de, não, vamos fazer um bagulho louco. Porque é a grande oportunidade que eles tinham de estrelar numa franquia que eles gostavam bastante, de fazer um puta filme. Quem deveria bancar, aparentemente, não tava bancando tanto. Eu acho que a gente tá pra presenciar uma produção feita ali com sangue e suor dos atores e da produção ali, sem recurso. Sem muitos recursos, exatamente, cara. O Alain está comentando isso justamente por conta dessa cena aqui, cara. Vou até até a tela pra vocês verem, ó. É notável aqui que o chapéu do Kung Lao, ele tá meio fora, sabe, do resto do ambiente, assim. Não tá 100%, não? Não tá. Mas também não tá ruim, mano, sabe? Pra mim, ok. Ficou legal. E a gente vê a cena por completo aqui, ó. Ele aparecendo e tudo mais, a luz e a acrobacia que o próprio Max Hwang faz, que é ele mesmo, entendeu? A gente sabe que ele é um dublê muito foda, que inclusive já trabalhou com o Jack Chan. Fazem a cena valer muito a pena, independente de qualquer efeito. O Max Hwang tá há 10 anos trabalhando com o Jack Chan, né? Então, poxa vida. De um modo geral, essas pequenas ceninhas, esses pequenos detalhes, tão me animando cada vez mais pra ver o filme. Eles tão mostrando algumas coisas que tão me parecendo bem interessantes, bem interessantes. Exatamente, cara. Daí a gente tem algumas outras cenas aqui, Alan, pra poder mostrar pra galera. Que é o seguinte, ó. Aqui nós temos o Ko Liang com o Kung Lao, entendeu? Eles fazendo uma espécie de treinamento e tudo assim. Eles vão fazer uma sessão de sparring. A gente viu lá que o Keno faz um com o Liu Kang. E aí depois o Ko Liang vai lá com o Kung Lao. Então, a gente tem aqui, ó. Vamos lá. A gente tinha visto, inclusive, o início dessa cena no trailer. Mas a gente vê ela mais completinha, ó. Dá uma bica. Depois taca o chapelão ali. E é possível ver, Alanios, que sai uma groselinha, mano. Ó, a groselinha voando aqui, ó. Ele fez um corte no Ko Liang. A gente não sabe exatamente onde, porque não deu pra ver. Foi muito rápido. Mas ele realmente machuca o Ko Liang. O bicho voa longe pra caramba ali. Ficou muito, muito da hora essa cena também. E aqui, a gente tem um complemento, ó. Do Kung Lao, depois dessa cena que ele taca o chapéu e joga o Ko Liang longe, né. Ele falando. Vejam só a fala do Kung Lao aqui nesse momento, ó. Ele fala o negócio do talento, né. Não é o suficiente eu poder levá-lo até o torneio. Uma coisa assim, tipo, não é o suficiente. Só o leva até aquele ponto ali onde ele tá. Ou seja, não é simplesmente o talento que importa. Tem que ter mais. De um modo geral, né. Ele fala assim, de talento você não sobrevive no torneio. E o Kung Lao, nesse momento que ele tá subindo ali, falando e tal. A gente percebe a risadinha no rosto dele. Então, deve ser aquele Kung Lao que a gente tá mais habituado aí nos jogos mais novos. Que é mais convencido, é mais cheio de si. Eles devem trazer um pouco dessa personalidade dele. E é uma coisa muito bacana, cara. Porque é o Kung Lao que a gente conhece. Inclusive, Alanius, a gente tava até discutindo essa cena ali que eles estão treinando. Tanto o Liu Kang com o Kano, quanto o Kung Lao com o Liang e tal. Que poderia ser, talvez, antes da invasão. Aí, o Alanius foi e pontuou. Cara, eu acho que pode ser depois. E eu acho que o Alanius tem razão, sim. Porque, pelo que deu pra entender, naquela investida do Sub-Zero ali no Liu Kang. Aí, chegou o Kung Lao e o salva. Parece que ele não tava ali naquele momento. Ele chegou depois que já tava rolando a invasão. Aí, eles dão um jeito lá. Manda a galera toda embora e tal. Daí, eles começam a fazer essa sessão de treinamento com a galera. Pra poder, realmente, ver o potencial de cada um deles. Inclusive, nessa conversa que a gente viu do Shinsung, né. Dá pra entender que os caras tão trapaceando. O que a gente tem, então, em mente, né. Os caras tão tentando invadir, né. Pra trapacear. Vão matar todo mundo antes de começar o torneio. Pegar os desprevenidos. Não conseguem. E aí, depois de uma intervenção do Raiden, começa, realmente, o torneio. Então, a gente tá vendo bem o começo da história, tá ligado? Tem muita coisa que poderia acontecer ainda que eles não mostraram. Eles nem vão mostrar, mano. E aí, Alainio, só pra poder fechar, a gente tem essa cena aqui que é um diálogo do Shinsung com a Milena, em Outworld mesmo. Prestem atenção só e depois a gente fala a respeito. Olha só. Exatamente, cara. A gente nota que na primeira frase ali que ele manda pra Milena, pros soldados dobrarem os esforços deles e tudo mais, né. E a Milena manda uma falando assim, ó. Se o Raiden descobrir, os Elder Gods vão ficar sabendo e pode dar ruim. Ou seja, já é um indício de trapaça do nosso querido Alainio. Aí, eu não sei o que aconteceu com a Alainio, ele deve ter tido um problema de garganta, que quando ele foi retrucar a Milena ali, saiu uma segunda voz junto, entendeu? É, é uma alma rebelde. Que habita o seu corpo, né, Alainio? É, são várias, né. Às vezes uma outra ali quer aparecer, né, na frente das câmeras. Sabe como é que é aquela coisa, né? O que acontece aí é que naquele momento ali, provavelmente, acho que uma das almas se empolgou um pouco demais ali na frente da Sandra, ela apontou no filme, leave it to me, entendeu? Então, ficou meio assim. É, mano, don't leave the Elder Gods to me, né, pô. E é interessante notar, eu esqueci até de comentar sobre isso daqui antes de voltar pra nossa tela, vejam só, os olhos do Shenzung não estão negros que nem a gente vê em algumas cenas do trailer, cara. Então, assim, eu tô muito curioso poder saber o que envolve essa questão dos olhos dele ficarem negros. O pescoço, a gente já vê aqui, que tá com os vestígios mesmo, assim, veias negras e tudo mais. É alguma coisa relacionada, obviamente, à magia que ele utiliza. Mas parece que isso consome o Shenzung de alguma forma que o transforma dessa maneira, pros olhos ficarem negros e tudo mais. O que você acha, Alainio? Geralmente, Dragon Ball, né? Vamos pegar o exemplo Dragon Ball. O Goku, quando ele vira o Super Saiyajin pela primeira vez, ele ficou com o olho tudo branco, né? Fica sem pupila, sem íris, fica nem nada. Fica tudo branco e depois volta ao normal. Com o olho é a mesma coisa. O olho fica normal e, de repente, do nada, some a íris e some a pupila. Some tudo, fica tudo branco. Eu acho que a ideia é a mesma. Dá um efeito ali, dá aquela parada pra mostrar que a utilização do poder dele é uma manifestação física, tá ligado? Então, quando ele usa os poderes e tal, o corpo dele se transforma. É algo que é perceptível fisicamente falando, né? Então, não é só questão de fazer assim e aparecer um negocinho, mas que existe todo um trabalho de metabolismo e que acaba gerando esse tipo de metamorfose. O que traz uma certa credibilidade pra cena. Eu também acho muito bacana eles estarem tratando os poderes do Shenzung dessa forma, trazendo essa espécie de transformação pro personagem, assim. Ele não vai virar um bicho, né, cara? Obviamente, mas essas pequenas mudanças que ocorrem nele, como os olhos negros, essas veias no pescoço e tudo mais, mostrando que não é uma magia simples. É um negócio dark, é um negócio sombrio mesmo, que ele abraçou e usa isso pra poder concluir seus objetivos. E um adendo rápido aqui sobre o Geek Culture, que é esse canal que a gente pegou como referência aqui, eles já assistiram o filme do Mortal Kombat e eles deram uma nota, Alana, de 8.3 em 10. Olha lá, olha lá, olha lá, tá ouvindo. É aquilo que a gente comentou, né? Vai ter umas notinhas meio assim, porque eu acho que o efeito visual realmente é algo que, né, não teve investimento. Talvez a história também. É, uma coisa ou outra ali, mais simples, mas tô com bastante expectativa, cara. 8.3 é uma nota muito boa, muito boa, perto do que a gente imaginou que viria lá atrás, quando começaram os rumores. 8.3, nossa, tá mais do que satisfatório. Exatamente, meus amigos. Então a gente vai ficando por aqui, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que a gente mostrou nesse vídeo, essas ceninhas, como é que tá a expectativa de vocês pra poder ver esse filme, principalmente depois da nota desse site, se vocês quiserem dar uma olhada lá no review deles, entendeu? O site vai tá aqui embaixo pra vocês conferirem. A gente vai ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, seu 2, uma olhada, um poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí